Música Rodolfo e gravações já gravando tudo Música Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral! Música Estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas o seu fim que sei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Amigas e falandas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Quero ouvir Quero ouvir Se é Eu vou Não sei Fazer amor E se tudo isso vai durar Música Eu senti a minha vida Por você Eu morrei Nunca te lembro Mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Senti algo Mexeu comigo O medo que te trouxe Eu ainda não sei Morava nos sonhos Que um dia sonhei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Quero ouvir Quero ouvir Se é Mas arrancou o meu sorriso É Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu me encontrei Quando encontrei Você em mim Você em mim E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Se é amor Eu não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Mas me levou Mas me levou ao paraíso Vem cá Vou te beijar Vou te beijar Fazer amor Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça O seu nome Não sai da cabeça O seu nome Sai da cabeça O seu nome Se é amor Se é amor Se é amor Mas arrancou o meu sorriso É Se é amor Se é amor Se é amor Mas me levou ao paraíso Se é amor Se é amor Se é amor Se é amor E se tudo isso vai durar Vai durar Vai durar Cadê o gritão? Cadê o gritão? Cadê o gritão? Lindo Mais uma Me ajudem nessa, hein? Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Entrei na rua dela Estou no porta-mala Tocando o porró pegado Logo percebi Quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua E chamei ela pra sair Tô comigo Caiu na parra Cheguei a rapaz e vinha Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro E no final ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu Ih! Tá! Tô nem vendo Pode crer você Carroxeda Tô nem vendo Pode crer você Merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Chupeta 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 Olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela sempre a convida Ficou mal-intencionada Com outro cara ela fugiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um bem Na roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um bem De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você Prêmio Prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo É o menino do vem Chega de papo É tanta conversa fiada É tanta luz já pensando Eu faço de boa Só pra ver suas bancadas Trás me traindo Vem ao lado da minha casa Eu vou te avisando Se eu pegar Não perco a distância Minha ideia é uma só Eu dou um ruim Pra não entrar em uma briga Mas eu dou 10 Agora tu já tá ligado Já tá avisando Fala pra ele Fala pra ele Se eu pegar Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Pra ela aprender Aprende a ciúme Se eu pegar Ela Nunca A ver com ela Tapa na cara Tropeu de Pra ela Aprender A não mexer Com o encasado Aprende a ciúme Cadê o gritão De primavera Se a musa Rodou Com gravações Alô Faustino Chega de papo É tanta conversa fiada É tanta luz já pensando Sou que sou otária Eu faço de boba Só pra ver suas marcadas Sai me traindo bem Eu vou te avisando Se eu pegar vai ser pior No metro distância Minha ideia é uma só Eu dou um ruim Pra não entrar em uma briga Mas eu não tenho Agora tu já tá ligado Já tá ligado Já tá ligado Se se eu pegar Arranco os cabelos dela Traféu de mulher safada Pra ela aprender Aprende a ciúme Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Pra ela aprender A não mexer com bem casado Aprende a ciúme E seu moleque Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Aprende a ciúme E seu moleque E seu otário Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Traféu de mulher Traféu de mulher Aprende a ciúme E seu moleque E seu otário Vem de a ciúme Muito bom Vamos de mais uma Chupeta Como é que tu teve A capacidade Priscila De fazer isso Comigo Não, não Tai Você era uma amiga Mas chegada Que irmã Nunca imaginei Que isso fosse acontecer A dor seria menos Se fosse qualquer uma Mas a dor foi mais forte Porque meu amor Me traiu com você Além de traição Eu te põe covardia Quem te acolheu Te deu moradia Não venha se explicar Não me chame de mana Você é uma safada Te peguei com ele Ele quem me iludiu Eu tentei resistir Mas a casa ele é fraca Tentação cair Mas por Deus eu tentei Juro por minha vida Ele tem mim E não quero te perder E você é Que conhece e canta Que a amiga é essa por Fui traída Vai deixar na amizade Não Ele é o culpado E você é uma traída Não teve consideração Não teve consideração Não teve consideração Por mim Me deu moradia Não venha se explicar Não me chame de mana Você é uma safada Te peguei com ele Ele quem me iludiu Tem resistido Mas a carne ela é fraca E tentação cair Mas por Deus eu tentei Juro por minha vida Acredita em mim Não quero te perder E você é uma traída E você é minha amiga Minha amiga é essa Porque fui traída Por causa dele Vai deixar na amizade Ele é o fim Ele é o culpado E você é uma traída Não teve consideração Minha amiga é essa Porque fui traída Por causa dele Vai deixar na amizade Ir ao fim Ele é o culpado E você é uma traída Não teve consideração Por mim Muito bom Amor não é segredo Entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando O que ele revinou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar A minha mente O dia vai passar Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no passado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me passa só mais um favor Quero ouvir Ainda não Ainda não Porque era assim que ela me chamava Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso O apelido carinhoso é mais difícil Se esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de beber Era assim que ela me chamava O apelido carinhoso Ainda não me chame de meu negro Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de beber Era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de beber O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Iê Não vou falar nada Para não complicar o show Mas o que aconteceu com o rosto do chupeta, Marcelinho? O cara caiu da moto Moto parada Eu nunca vi isso não Do chupeta Depois tu vai ter que me explicar Chupeta Como é que foi? Vamos de mais uma pra dançar agarradinho, hein? Repertório novo Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquele seu amigo louco Que diz que o bom da vida é ser sou eu E diz que adiantou alguma coisa Procurar e pro passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada A boca errada Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque de alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque de alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Vamos dançar Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquele seu amigo louco Me diz que adiantou alguma coisa Procurar e pro passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque de alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque de alguém perfeito Que você tanto espera Eu era 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 Por que você não pede sua mão e sai? Esquece de uma merda de ver amor Quando o Jesus está apaixonado Você se veio e vira pro outro lado Eu Enquanto você dorme sem suer, nós dois Preciso conversar e você diz, depois Você acha que deu um show na cama Só porque me deu prazer, mas esqueci o principal Você foi me perdendo entre os dedos Transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível, nu A minha paciência esgotou Ele percebeu Agora é a hora Manda ele embora Veste sua roupa e vá Vá De ver Você não sabe Uma mulher É ainda aqui que eu te ame Você foi me perdendo entre os dedos Transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível, nu A minha paciência em pesadelo A minha paciência esgotou A minha paciência esgotou Você me percebeu Mais uma mulher Veste sua roupa e vá De ver Você não sabe Fala pra ele Uma mulher Veste sua roupa e vá Vem, vem Você não sabe Não sabe amar E ainda quer que eu te ame Quer que eu te ame Rodolfo, gravação, já gravando tudo Me diz o que é que eu faço pra você Ser, ser, ser Não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega incomoda Congela tudo sem o seu calor A vontade que eu tenho Já necessitou a minha tortura E louvar Uma ilha pra ninguém nos encontrar E ver pra te amar Me presta de chegar Depois o jovem fala A vontade que eu tenho Pegar carona do O voador Rodolfo, gravações Só ouvindo as gravações Rodar você no colo pra te dar De amar como se deve amar Se eu Se eu Se eu Não foi mentira Não foi mentira Se eu Se eu Se eu Foi por amor Tanta solidão Venha salvar-me agora Santo Vamos dar Churreta Diz o que é que eu faço pra você Vai acreditar Esse coração ainda guarda o seu lugar Não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega incomodar Congela tudo sem seu calor Se eu pensei Não foi mentira Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Não longe da sua Venha salvar meu coração Se eu pensei Só Linda Vamos voltar pra cima Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Mas elas gostam Elas gostam Mas elas gostam Tanta solidão 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 Mas elas gostam de cantar Porque o chocinho Muitos acham até vulgar Mas elas gostam Elas gostam Elas gostam Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Mas elas gostam De causar Com seu chocinho Muitos acham até vulgar Mas não, não Mas elas gostam Elas gostam Elas gostam Troninha aí Olha a roupa da bunda 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 Tiquinho! Meu Deus, gente, o que é aquilo ali, senhor amado? A galera de camarota, hein, meninas? Vai, malandra, que tá louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra, que tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, eu vou dançar, presta atenção Vem, aguenta Desce, rebola, gostoso, empino, te olhando, te pego, desito Se começar, embraza Se rebola, gostoso, empino, te olhando, te pego, desito Se começar, embraza, não contigo, erra Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou Cê vai Vai, malandra, que tá louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra, que tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, eu vou dançar, presta atenção Meu Deus do céu, mulher, tu arrasa Teu chão Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Vem ligando, olhando, olhando Vai, malandra Me vai aguentar Não vou mais parar Cê vai Vai, malandra Eita, malandra Tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita, malandra Tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita, 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 malandra Óbidés O mundo inteiro é bom, beijás Cê se atenção Óbidés Calor? Não. Água? Você vai sentar por cima DJ vai te pegar Pediu agora, toma no adiante Parou aqui o ponto, parou Agora você vai sentar Cabinha na botanca, com o bumbum Ela balança e lhe chama de malandra Ela vai se apaixonar Cabinha na botanca, com o bumbum Ela baboltou Ela vai se apaixonar Vai, vai, vai Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Você vai sentar por cima Cabinha na botanca, com o bumbum Ela balança e lhe chama de malandra Vai sentar Cabinha na botanca, com o bumbum Ela balança e lhe chama de malandra Vai se apaixonar Vai, vai Vai Agora vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Gente, povo gente Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Muito bom Ainda hoje tem Rogério Só E movimento diferente Eu ensino a você Eu vou sentar E vou quicar E vou descendo de uma vez Esse hit É chiclete Na tua mente Vai ficar Vem duzentos Vem duzentos Vem duzentos Vem duzentos Quinto devagar Vem duzentos Vem duzentos Quinto devagar Não precisa exagerar Muitos Vem não se focar Tu vai sentar Tu vai sentar Devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai sentar, tu vai sentar devagar No bom dia é sinistro, vim que aqui eu vou te ensinar A descer, a subir, ficar em rebolar Descer, a subir A descer, a subir, ficar em rebolar Descer, a subir, ficar em rebolar Ficar em rebolar E aí, DG, escama só de peixe Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações A você, você Eu vou sentar e vou ficar e vou descer de uma vez Esse rio de aciclete, nossa mente vai ficar Feito, sinto, 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 fico devagar Feito, sinto, 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 fico devagar Não precisa exagerar, muito menos empolgado Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro, vim que aqui eu vou te ensinar A descer, a subir A descer, a subir, ficar em rebolar 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 Esca, uma só de peixe Cadê o gritão? Muito bom! Dois minutos de música, Marcelinho, muito bom! A descer, a subir, ficar em rebolar Vai, 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 vai com a batida do pai Teme tudo quando Toca a corneta Sacode o médio Tem que rasgar a porra desse gravitu Ai, carai! Vai descendo, primavera vai descer Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe O estilo tá lançando essa dança A mina tá danando, jogando Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse gravidu Vai descendo, primavera vai descer Vai descendo, sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Chupeta Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Quer aprender uma dança que é bom demais Vai valer a dança da batida do papai Primeir tudo com o sol do batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse gravidu Vai, caralho Vai descendo, vai descendo, vai Primavera vai descer Sobe, 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 sobe Vai descendo, Luciana, um beijo Se une um beijo e gravata Sobe, 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 sobe Chupeta Ainda hoje tem Rogério Sombra, vocês Vamos de mais uma Chupeta Para, 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 tudo para aí Sim, sim Rebolou, rebolou Bolando, tudo ganhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Quero ver meter marra Essa aqui fica pra trava Se joga danada O sucesso do verão Falando se acaba Com o show ordinário Admirar a pancada Do seu Para, 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 tudo para aí Sim, sim Sim Tô falando, tudo ganhou Rebolou, rebolou Falando, tudo ganhou Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Quero ver meter marra Essa aqui fica pra trava Se joga danada Se joga danada Pega do verão Falando se acaba Do seu povo Para, 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 para Regulou, regulou, regulou Cadê o gritão de Primavera? Muito bom, gente Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo Só da tu 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 Você tem sorte É que eu te amo Adoro o teu brilho Adoro o teu estilo Qual é o teu sentido? Vou pedir sorte É que eu te amo Perfeita Denise Luciana, com grande apoio Beijo Esse seu discurso é o mesmo de sempre Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo Sabe que eu te amo No meu coração Só da tu Só da tu Só da tu Só da tu O meu arco-íris é tu Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Meu arco-íris é tu Meu sol é tu Meu mundo inteiro Só da tu Só da tu Só da tu Amém. 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 Exclusivo. Luiz Henrique Divulgações. Tá tudo escuro, não tá mostrando ninguém. Vem cá, minha irmã, vou te beijar. Fazer amor. Sai da minha cabeça o seu nome. Sai da cabeça o seu nome. Sai da cabeça o seu nome. Sai da cabeça o seu nome. Fiquem agora com o Rogério Souza. Valeu. Valeu, Grimavera. Que Deus abençoe cada um de vocês essa noite. Tchau. 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 Tchau.